Abertura 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 Eu vou te dar a pena de abençoar Você me contou, eu te lhe disse a mim Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Gosto de amor Gosto de amor E você me disse a minha mãe Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Ou eu, ou eu Eu te amo Eu te amo Tchau! e eu cheguei na mão com você e vou te dar um pouco de trabalho e não me enxerga e não me sabe que eu não me eu vou me ensinar e não me enxerga por essa força e não me enxerga e não se derrota porque ela já não me enxerga e eu vou te dar e não me enxerga e não me enxerga e não me enxerga Música Música Aemonha na ordem Sempre estás à Em mi decentralized Todas essasicheram ne восcurrizar Todo externo Podemos parar num começo Não pode parar Pode subir Que é o lugar Amanhã o meu Deus é você! O meu Deus é você, quando você não quer ter... O que é que acontece? 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 É que tá aqui na escola, meu Deus é você! Gente, do que é que é que é? Você vai! O que é o meu? É! Para mais, para mais, mais uma! O que é o meu? É! 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 The O que foi você naaveia praância? Eu vão ter de vela, o que vem a agirar O namorado é sempre um aço e vamos Um aço e um bando transtomir da Bia a tarde de amê Não vocês terem de nosar próximos Não você nunca reina pra ter na minha Não vos só de navar표 E na televisão, meu amor, era estupar A repetição, meu amor, era o meu amor Porque o meu Deus, cara, era a minha morte E eu sabia que você, na maior cidade, a minha mãe E eu quero ter sido lá, meu Deus, mas eu sou para tudo E eu quero ter nada